Olá meus amores, hoje eu vou estar aqui para um vídeo super legal que foi muito pedido e eu queria muito gravar, que é tudo sobre o meu curso de teatro. Eu já parei, mas eu vou explicar porque que eu comecei, porque que eu parei, blá 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 tudo o que vocês querem saber, então se você também quer saber é só você continuar assistindo o vídeo até o final e vamos lá porque tá super legal e já dá um like, tá bom? Então vamos ao vídeo. A primeira pergunta, sempre que todo mundo me fala, é porque que eu comecei a fazer teatro. Bom, eu comecei a fazer, na verdade, porque uma amiga minha tava fazendo e numa das vezes que eu fui na casa dela minha mãe, enquanto eu tava arrumando minhas coisas pra ir embora, a mãe dela e a minha mãe estavam conversando e ela falou, a fulana já fez uma aula de teatro, né? E eu era muito vergonhosa, muito mais do que eu sou hoje vocês podem imaginar como era. E aí minha mãe achou super legal e falou, ah, eu vou te escrever não mãe, não, eu tava com vergonha. E mesmo assim ela não escreveu, então... E aí eu lembro que eu falei que, tipo, eu e a minha amiga falamos, ah, a gente tá fazendo teatro e todo mundo quis fazer também, das meninas. E aí chegou todo mundo junto. Só que quando a gente chegou todo mundo junto, eu percebi que a gente era diferente das outras pessoas. Porque, tipo, a gente tinha 10 anos, né, naquela época, foi em 2012. Tipo, todo mundo tinha gente de 30, 18, 17, 16, 15, 20, um monte de idade. E a gente se sentiu meio excluída, porque todo mundo meio que olhava pra gente, a gente morria de vergonha. E todo mundo olhava pra gente, tipo, meio que de lado. Mas a gente continuou. Depois de um tempo, a gente já tava super entermada com todo mundo, enfim. E aí eu continuei. Aí eu fiz um ano, que eu tenho certificado de... Que eu tenho certificado de um ano. E aí eu comecei um novo módulo. Que eram 4 módulos, durava 4 anos, no caso eu acabaria. Esse ano, mas eu parei então, né. Eram 4 módulos, então era igual na faculdade. Em vez de semestre, era separado por módulos. Então a faculdade durava 4 anos. E a mesma coisa que acontecia com curso de teatro, que era praticamente uma faculdade. Então, era tipo você tá na Wolf, né. Não sei como vocês falam. Enfim. E aí eu terminei o primeiro módulo. A gente fez a apresentação, várias peças e tal, e tal, e tal. Ganhamos o certificado. E aí, beleza. Aí a gente iniciou o segundo módulo. E aí eu fiquei uns 4 meses no segundo... Mais de 4 meses, acho que uns 5 meses no segundo módulo. E a gente tava ensaiando pra uma peça de teatro nova. Eu sei que eu não poderia ter feito isso com a falta de compromisso. Mas eu parei de fazer a aula simplesmente porque eu percebia que as pessoas mais velhas tinham muito mais valor do que a gente em todos os sentidos. Não só porque eles... Porque ele levava eles pra fazerem a apresentação em vários lugares e a gente não. Porque a gente era nova e as nossas mães ficavam meio assim, lógico, né. Mas não era só por causa disso. Então, vocês comem o meu olho. Mas não era só por causa disso. Tinha todo um lance de que quando ele ia fazer alguma peça, os papéis principais... A gente não tinha o direito de falar, não, a gente dá pra fazer esse papel. A gente não tinha o direito de escolher. Tipo, ele ia lá e... Lógico, você não tem o direito de escolher mesmo. Mas se eu tinha o direito de aceitar ou não. E os mais velhos sempre tinham mais valor do que a gente. Eles pediam dar palpite, eles pediam falar o que eles quiserem, eles pediam dar ideia e a gente não. Então, eu acho assim. Quando você entra num grupo de teatro, entra numa turma que tenha todo mundo da sua idade. Porque vai dar confusão em todas as turmas. Mas não entra em turma que tem gente mais velha que com certeza eles vão ser melhores do que vocês. Não vão ser, mas todo mundo vai ter a acção. E aí eu parei simplesmente. Tipo assim, eu faltaria uma aula. Acho que a primeira aula que eu faltei foi no segundo ano. Eu não faltei em nenhuma aula no primeiro ano. Podia estar morrendo que eu ia porque aquilo era a minha vida. Eu me dediquei àquilo. E aí eu lembro que eu faltei porque eu estava doente. Eu tinha faltado na escola, então eu faltei também. Eu não ia faltar, eu ia ir. Mas aí a peça, eu peguei um papel. A maioria das peças que o professor dava era de comédia. E eu não gosto de comédia, eu odeio comédia. Eu posso assistir comédia, posso achar comédia legal num filme, numa peça. Mas eu odeio fazer comédia, eu não me encaixo nisso. Então, por isso que o meu canal não é de comédia. Então eu peguei um personagem que eu estava odiando fazer. E não tinha como trocar porque era ele que escolhia ponto final e você tinha que aceitar. Porque você não tem muito esse direito de escolher o que você quer ser ou o que você não quer ser. Enfim, era como se você tivesse a coisa a não encontrar. E aí, eu odiava a minha personagem com todas as minhas forças. Eu odiava o texto, eu odiava tudo. Eu odeio comédia. E aí eu faltei, e aí eu fui na próxima aula, ensaiei. E aí depois eu faltei de novo, e aí eu faltei de novo, eu faltei de novo. Eu sei que eu levei bronca, e eu sei que um monte de gente falou de mim. Mas olha, se você falou de mim, olha minha cara de preocupação com o que você falou. O que vem de baixo não me atinge. E a gente também recebia muita crítica por ser um pouco vergonhosa e por decorar muito... Por decorar... Por demorar um pouco mais que as outras pessoas pra decorar as falas. Mas não era essa questão, a gente não se empenhava, a gente não treinava, a gente não ensaiava. Eu ensaiava todos os dias. Mas eu tinha lição de casa, eu tinha trabalho, eu tinha escola. E a maioria não, já tava no terceiro, já tava na faculdade. Lógico, tinha trabalho, mas você já tava ali. Você não precisava passar de novo. Entendeu? E as pessoas julgavam muito a gente, porque a gente demorava tipo 3 semanas pra ensaiar, pra decorar um texto. E desculpa, mas a gente tinha... O foco principal era a escola, porque se a gente parasse com tudo na escola, acabou a nossa vida. Me poupe. E foi um dos motivos de eu ter parado. O outro motivo de eu ter parado é que a minha rotina não tava batendo. Não tinha gente pra me levar, eu era muito pequena, não tava dando pra eu fazer lição, nem nada assim. Então a minha rotina não tava batendo, então eu resolvi parar. Se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar, talvez eu voltasse. Mas, se a gente voltasse, a gente teria que fazer o módulo 1 todo de novo. E desculpa, mas eu quero fazer na minha escola mais profissional, digamos assim. E que os professores não passem só com média. Durante quanto tempo eu fiz? Já respondi, eu fiz durante um ano e cinco meses. Então eu cheguei a fazer o módulo 2, faltava mais cinco meses pra me terminar o módulo 2. Mas eu parei. Peças que eu fiz. Eu fiz, eu fiz, teve uma apresentação no final do ano, que foi tudo que a gente aprendeu durante o ano. Durante o ano. E aí eram três esquetes, né, que falam três peças curtas. E aí uma, eu participava de duas e tinha outra que era só dois atores. E aí eu participava de uma que eu fazia uma pessoa normal. E na outra eu fazia um fantasma. E isso não é muito legal, mas tudo bem. Mas foi muito legal, eu adorei fazer essas peças, porque elas não eram tão de comédia. Assim, era de comédia, mas não era tão comédia. Então eu gostei de fazer. E aí depois a gente saiu pra uma peça no hospital, mas era comédia. E como assim, cara? Se abrir um paciente lá... Enfim, odiei essa peça. E aí eu nem fiz. Eu arquei todo mundo lá, e que se dane, enfim. Nem sei se ele arranjou alguém pra eu botar no meu lugar. E eu sei que depois eu parei, minhas amigas também pararam. Pararam todo mundo e dane-se. Como era? A gente fazia quatro... Não. Começava duas e alguma coisa, duas horas. Duas e alguma coisa, eu acho. Terminava quatro e alguma coisa, ou cinco horas, me lembro. Não sei que dava tempo de eu chegar e assistir uma ilhação. E era toda terça-feira. É, isso. E assim, era muito legal, porque a gente chegava, a gente pegava, a gente saiava. Quando a gente tinha uma peça, a gente saiava. Se não, a gente pegava e montava... Tipo assim, eles separavam em grupos e a gente tinha cinco minutos pra montar uma mini peça, uma sketch, e apresentar. E improviso total, né? Vamos combinar. E essa parte dos grupos era muito legal, confesso pra vocês. Enfim. E aí, cada um apresentava, ele falava que tava bom, que eu não tava, e blá, 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 blá. A gente tinha também as aulas, tipo, que... Coisas que você não poderia fazer no palco e blá, 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 blá. E essa era a parte legal. E eu acho que tinha mais de 20 pessoas na minha turma, com certeza. Enfim. A gente ia... Se hoje tivesse... Tem ainda, só que a gente parou. A gente ia virar uma companhia de teatro da cidade, porém, né? Coisas que eu aprendi com o teatro. Eu aprendi que você nunca pode ficar de costas pro público, porque ninguém quer ficar de costas. Segunda coisa que eu aprendi é que se você vai começar teatro, você vai ter que dar sua vida pela arte, pelo teatro. Então, se você tá na época de escola, você vai sofrer um pouco com isso. E foi um dos motivos que me fez desistir. A outra coisa é que você vai ter que batalhar muito e vai ter que se dedicar muito, porque senão os mais velhos sempre vão ser melhores do que você, enfim. A outra coisa que eu aprendi é que não tem essa de você escolher ou não um papel. A partir do momento que você tá ali, você fala, não, eu tô disposta a tudo pelo teatro, você tá disposta a aceitar qualquer papel. Mas foram dois outros motivos que me fez desistir. Talvez, se hoje, eu tivesse uma outra escola, eu não desistiria. Mas, gente, só tinha comédia, cara. Eu já falei uma vez, eu não gosto de comédia, eu não me boto pra fazer comédia que não vai sair nada bom, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu aprendi com o teatro é que o teatro é muito mais do que o teatro. Ele vai muito mais além do que o teatro, porque tem toda a expressão corporal. A maquiagem fez toda a diferença, o figurino fez toda a diferença. Musical é uma peça de teatro também, você tem que saber dançar, cantar, enfim. E a vergonha, ela vai ser evidente. Toda ator tem um pouco de vergonha. Mas ela vai ter que ficar lá na coxia, coxia, enquanto você se apresenta, porque é impossível. E a sua primeira peça de teatro, você não vai conseguir olhar pro público. Você vai ficar olhando na linha do horizonte. Talvez isso pode te atrapalhar um pouco. E nada de ficar olhando pro lado toda hora, olhar pra cara do outro pra tentar lembrar. E outra coisa, nunca esqueça o seu texto. Treine ele 550 mil vezes. E o que foi muito legal foi que eu não esqueci nenhuma fala de Deus. Obrigada. Arrasei. Enfim. O que mudou depois que eu fiz teatro? Eu era muito mais vergonha. Muito mais. Muito mais. Tipo, do verbo muito mais. E eu confesso que eu não apresentava trabalho. Eu odiava apresentar. Eu odeio até hoje. Odiava apresentar trabalho. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu era péssima. Eu não falava ônibus. Eu morri de vergonha. Enfim. Naquela época eu não postaria nem vídeos no YouTube. Mas, aí eu perdi um pouco dessa vergonha. Ainda tenho vergonha. Mas hoje eu faço muitas das coisas que antes eu tinha vergonha. Enfim. Eu conheci muita gente de muita idade diferente. Então eu fiz muito amigo. Um dia eu imaginaria que eu teria amigos de 30 anos de idade. Eu aprendi que o teatro vai muito mais além disso. E hoje, quando tem alguma apresentação de teatro e da matéria. Por exemplo, em história, em português. Eu vejo muito mais possibilidade de fazer um teatro. E eu acho que o teatro não é só questão de você ser a melhor. Mas o seu grupo tem que ser bom. Porque esses dias a gente teve uma atividade que eu odiei o meu grupo. Com certeza. Porque tinha uma pessoa que a gente não podia dar nenhuma palavra. A gente não podia dar nenhuma ideia, nenhuma dica. Só ela podia falar. Como se ela fosse a melhor do universo. E só ela podia falar. Só ela podia dar ideia. Só ela podia escrever o texto. E queridinha. Quem fez teatro aqui foi a gente. E não você. E eu vou até falar que eu adorei o meu grupo que eu fiquei. Que foi o grupo de história da professora Ana. Que foi da última aula. Eu adorei. Porque o grupo... O grupo. O grupo super fluiu. Todo mundo deu ideia. Todo mundo deu opinião. Ninguém fez o que não queria fazer. Todo mundo se deu super bem. Todo mundo ali se dá super bem. Eu sou do grupo da Isa. Todo mundo deu uma ideia. Todo mundo deu uma opinião. E no final ficou do jeitinho que a gente queria. Cada um pegou o personagem que queria fazer. Cada um criou as falas que queria. Então o grupo super fluiu. Vou até falar meu grupo. É... Eu. Natan. Ana. Marcelo. E Lucas. O grupo deu super certo. A gente entrou em super acordo. A gente não teve nenhuma briga. Nem o nada. Porque é muito vai do seu grupo. Se o seu grupo é um grupo que você queria estar. Ou não. Mas que é um grupo que... Ali conversando. Todo mundo dá opinião. A líder do grupo deixa todo mundo falar. Todo mundo pode dar opinião. Todo mundo pode falar. Com certeza... Gente, o negócio vai fluir. Se é todo mundo ali que já é amigo. Que se dão bem. O negócio vai fluir. Se é um grupo que cada um pode dar opinião. Todo mundo vai ouvir. Seja boa ou seja ruim. Vai ser um grupo que vai fluir. Então isso é um exemplo. Eu adorei o grupo que eu fiquei na história. E poxa, não estou nem um pouco preocupada. Se a apresentação vai dar certo ou não. Porque eu sei que por mais que seja no improviso. Por mais que o nosso figurino não seja 10. O grupo está 10. O que eu acho que é mais importante do que você decorar as falas na área sem improvisa. Mas o que é mais importante do que decorar a fala. Do que ter figurino. Do que estar ali. Ter expressão corporal. É o grupo estar de bem. E o grupo ter uma sincronia. Entendeu? Agora o outro grupo da outra matéria. Saiu um completo desastre. Essa é a verdade. E assim. A líder do grupo foi um desastre. Plenamente desastre. Completamente. Enfim. Meu grupo de história. A gente vai arrasar. Porque a gente é muito difícil. Em que me ajudou. Foi o que eu disse. Foi a mesma coisa que mudou. O que me ajudou foi a ver o teatro de uma forma diferente. Eu nunca imaginava que o teatro era tudo aquilo. Nunca imaginava que eu podia perder um pouco da minha vergonha com o teatro. Nunca imaginava que eu podia apresentar para o tanto de gente que eu apresentei. Nunca imaginava que eu fosse conhecer aquilo. Tanta gente que eu conhecia. Que morava tão perto. Eu nunca tinha conversado. Nunca imaginava que eu ia conseguir decorar três textos de uma vez. Sim, gente. Eu consegui. Nunca imaginava que eu ia conseguir fazer peças de comédia. Eu consegui. Enfim. Tanta coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E eu acho que, com certeza, se hoje, não que eu vá voltar, mas se eu mudasse do dia para a noite, hoje eu voltaria a fazer e eu me dedicaria dessa vez. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o meu curso de teatro que eu fiz, parei. Vou ler aqui para vocês. Certificamos que Vitória Souza Silva Ferreira participou da oficina de iniciação teatral administrada por fulano de tal, DRT tal. Ah, DRT é aquela coisinha que você precisa tirar para entrar numa emissora ou numa companhia teatral, que pesquisa na internet, vocês vão achar. Durante o ano de 2012, totalizando 40 horas. É, de dezembro de 2012, blá 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 blá, enfim. E ponto. E foi muito legal. E eu agradeço a todo mundo que participou junto de todo esse projeto. Ao professor também. A toda a equipe, a todo o grupo, a todo mundo que virou meu amigo. Então, espero do fundo do meu coração poder ver vocês de novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like no... dá um like, né? Se inscrevam no canal, sigam o blog, sigam o Insta, curte a página do Facebook, me seguem no Twitter, meu e-mail está aqui embaixo. Se você ainda tem mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você vai começar a fazer teatro, antes de mais nada, pensa se é isso que você quer para a sua vida. E se você vai ter tempo para se dedicar de cabeça e mergulhar fundo nisso. Se não, espera mais um pouco, senão você não vai dar conta. Então é isso. Um mega beijo. E agora vivem embora. Tchau e até o próximo vídeo.